E amanhã desse feriado da Proclamação da República foi sinônimo de tranquilidade pelas ruas e comércios de Governador Valadares. Pouco movimento no centro da cidade. Algumas lojas abertas e pessoas aproveitando o clima para se exercitar. Em Governador Valadares, amanhã deste feriado foi bem tranquila. O fluxo de veículos era pequeno no centro da cidade. Poucas pessoas nas ruas. Alguns estabelecimentos, como lojas de roupas, açougues, farmácias e supermercados, ficaram abertos. Esta peixaria, localizada no mercado municipal, fica aberta até meio-dia. O proprietário do estabelecimento conta que está otimista. Espera um bom movimento. Geralmente no feriado tem pouca opção, né? Então a gente resolve nesse dia um comércio talvez melhor, a gente espera, né? Então a gente abre acreditando para atender o nosso cliente e os demais que precisam comprar um peixinho para a moqueca, né? Enquanto algumas pessoas trabalham, outras aproveitam o dia para se exercitar. Domingo nós caminhamos aqui normal, né? Então foi tão feriado já vindo também hoje. Saúde, baixar a glicose, diabética. Mesmo! E o que você está achando da caminhada? Tem pinta colaborante? Ótimo, tudo no esquema ótimo.